Back aí, já teve essa partilha na Winners. Como é que vai rolar? Começamos a mudar o Josh. O Josh começou na vantagem. A posição não está dando para o Yoshi, mas não está para o stage. Sempre está dando nem um. O Lucas sempre fazendo pressão com as hitboxes do Yoshi e o Jeová mantendo a ofensiva, né? Aproveitando bem as hitboxes, o Luke, aproveitando muito bem o shield do Yoshi, que ele não toma, tentou dar o gink ali. Falhou na missão. Mas, abrindo uma vantagem razoável aí, Jeová conseguiu voltar por cima. O up-b não conectou, não capitalizou tanto dano, mas já diminuiu um pouco a diferença. Jeová está tendo dificuldade em dar follow-ups. Acho que todo mundo tem essa dificuldade quando enfrenta o Yoshi, né? O Lucas tentou dar um hit no landing enquanto o up-match, e o Jeová foi para o lado, o Nairzão vai matar a Medguard. É, esse Nairzinho é muito difícil de lidar com o Recorder do Pronto. Para ver se ele for obrigado a voltar com o up-b, imagino que o Lucas vai tentar dar esse Nair. E, conseguindo, nossa, 70% na tomação de soco ali, já está basicamente kill percentage, tendo dificuldade em finalizar. Não conseguiu o follow-up do jab para a back-air. O Lucas mandando muito bem em voltar e foi em fazer ele cair. Mas agora, o Jeová finalmente tirou o estoque do Dinossauro. Como vê, ele tem que abrir uma... tem que fazer combos o Jeová agora, hein? O Lucas deu um hit no Jeová, tentou o hard-read, conseguiu defender o Yoshi. A arma comeu, hein? A arma comeu, hein? É, o Jeová tendo dificuldade de controlar o stage, o Lukinhas errou o lado ali, e o Jeová foi para uma opção meio louca. Eu acho que ele errou o site B, talvez. Geralmente, a arma sai de meio, né, o Shield, né? Conseguiu, dessa vez, dar o Punish no with do Shield. E não vai morrer, mas está numa situação terrível. Olha lá, voltou bravo por cima com o recover, mas o back-air vai matar. Porém, ele diminuiu muito a diferença. O Yoshi está quase em Q% Porque 100% não é Q% para o Yoshi ainda. Agora com 120, mais um pouquinho, ele está em Q%. Olha lá. Mais uns dois jabs, quando ele ficar com 160. Olha lá, deu F-Tilt na cabeça do Dinossauro, punindo muito bem o Garanta Ataque. Mas o Lukinhas já imediatamente com follow-ups de up-tilt, up-tilt, up-air. Errou o segundo up-air, mas abriu 46%. Deu o dash-a-taque, não tomou o Punish. Avançou com o Nair, deu trades. Conseguiu punir o Lange na própria forma, pegou o Grab. É de guarde. Ah! Foi. Foi. É. Terceiro lugar. O terceiro lugar aqui no nosso campeonato do TryHard, dessa vez, vai levar embora pra casa um milkshake especial. Essa semana a gente acabou ficando sem o Matirino, por causa de problemas técnicos, mas o Matirino do Treta tá lá. Rapaziada aí... Por favor. É. Passa os peixes. Por favor, abram o Twitter de vocês. Galera, Twitter é o canal. Vamos pro Twitter. Como é que eu ponho o meu Twitter aqui? Então, o Twitter de Jeová. O Twitter é ali no Twitter. Na segunda... Uau! Tem até uma aba só pra isso. Exato. Eu sou o... Andrei Frodo. Pra quem não me segue aí, não me segue lá. Eu falo... Várias groselhas. Compartilho os highlights de Smash Brothers. Então, agora... Round 2. 1 a 0 pro Dinossauro. Vou alinhar aqui. É, o Izao lançou o Art of Roy esses dias aí, né? Jeová não assistiu como isso. 1 a 0 já pro... 1 a 0 já pro Choloquinha do set. E eu não sei, cara. Eu acho que assim, o Roy tem um combo potential, talvez maior, por causa da defedência do Swordspot e Sixpot. Mas, ao mesmo tempo, a falta de estabilidade na Q% afeta muito o boneco, eu acho. Então, é que o que eu sempre... Acabei falando, é que o Jeová é melhor que o Roy, o Terrell... Porque, tipo, ele é um player que sempre tá em cima de você. Então, ele vai sendo compensado melhor. Só que, ao mesmo tempo, é o melhor. Que difícil de ficar perto. Sim. Tomou ali o backyardzinho. Tá quase perdendo o segundo stock. Depois de uma primeira stock muito explosiva que o Luquinha só amassou ele, deu o famoso famigerado, excelentíssimo pro Art of Fashion. Conseguiu, então, agora finalizar no stock, mas tá um de stock inteiro atrás. Vamos ver se o Jeová vai conseguir puxar aquele fôlego explosivo e fazer uma mongolice que a gente tanto gosta de ver. Esse jab pra dar um B, velho, eu não engolho, na moral. Não entra na minha cabeça. Não, eu vou dar um B e se mexer, gente. Não, eu não gosto. Não, eu vou dar um B e se mexer, gente. Não, eu vou dar um B. Não, eu vou dar um B. B e matou. É esse... Esse game um pouco mais forte que o lado do Luquinhas. Parece que a matchup não favoreceu muito dessa vez. O... Rising. Tô usando ali só a vidinha que tava no segundo do Incineroar do disparaging Desculpa rapazes, eu sou ruim com tecnologias simples Estamos então com o Lilat pro game 3 O Luquinhas controlando bem o ground no center stage, distributando a vida do Kron Mas o Jeová, dessa vez, talvez, agora no começo, tendo um pouco menos de dificuldade Porque o Luquinhas tá mais no center stage e esse down air vai dar um dano mais Tá sem pulo hein? Uh, não puniu UpB out of shield, oh louco, deu certo no final Bom juggle, vantagem pro Jeová Essa é a primeira vantagem do Jeová no set Ui, o Yui conseguiu reagir bem pra não tomar o spike ali Yui pôu o UpB, tomou o up smash Jab o back air, vai matar Muito bom É, eu diria que essa fase com certeza favorece mais as early kills do Kron Porém, isso acontece em qualquer fase, na verdade Acho que não foi o diferencial da Lilat Mas, olha lá, o Jeová mais uma vez abriu uma diferença agora Mantendo a vantagem, de novo vai conseguir dar o punish no shield 88 a 0 Uh, não, uooooooow Ele, ele falou assim, não cara, eu não vou dar jab back air Eu vou dar jab read E ele deu É, mas ele tá whiffando muito esses, esses UpB aí Dá 20 poucos de dano e tal, né Nair, Nair, Fer Não foi com o Monvon Manteve o safe, controlando a stage Não conseguiu impedir o Lukinhas de retomar a fase Dá um Bzinho pra dar um dano Deixar o Jeová ligado Rab o Pierre não pegou o Jeová Conseguiu sair com o Ferzinho Pôs o Yoshi em situação de Oh, ele tá sem pulo Vamos ver agora Ai, meu Deus Mort, mort, total mort Que lindíssima jogada Edguarde, muito bem dado ali Do Jeová Conseguiu, então, mostrar que Que sabe Guimpao Yoshi no final Muito difícil, inclusive, hein O armor do pulo O ovinho, tudo mais Ele foi meticuloso Muito, muito observador Tava ali, reparando Contando os ovos, o pulo Eu, o meu parecer técnico É que ele mandou bem O meu julgamento Eu tô jogando o Fire Emblem Awakening Porque eu sou pobre Mas eu tô me divertindo Esse do Fire Emblem Harry Potter parece que tá muito bom Caralhar, cara, é pesado O Joguem Fire Emblem� Harry Potter Sim Recomendação do Frodo Do Leon Do... Da... Da... Da geleia de batata Todo mundo tá... No hype É... O rhyphe O Jeová, então Voltou pro... Pro Roy Dessa vez No stage diferente É, esse que foi o primeiro counterpick do Lupinas também, na verdade. Não mudou o rostinho do boneco. Eu vou jogar esse jogo, mas a tentativa do que você vai jogar os jogadores. O que você vai jogar? O que você pode jogar? Eu fiz tudo isso, na verdade ele vai pegar o Chrome de novo no próximo jogo, porque ele é assim. Mas está ali certo agora, e vem game, eu diria que o stage não está se mostrando tão ruim assim, não conseguiu dar o follow-up, o Luquinhas me expõe um golpe, mas beitou ali o avanço do Geovato, o Niko dá um B, isso que eu digo, o side B do Chrome teria matado ali, mas o jabzinho, jab carry foi, né? O jab carry conseguiu matar, deixando tudo igual de novo. O Zack desaprovou a história da música. Ah, e aquele whiffizinho, o Punish foi fraco por parte do Luquinhas com o Grab ali, mas foi mais que nada, eu diria. Uou, ele bateu com força no dinossauro ali, que eu fiquei com dó. Alguém liga para o Ipama. Saiu de B, abrindo vantagem, abrindo vantagem, com um stack inteira de vantagem, basicamente, o Geovah, mas é aquele negócio, o dinossauro tem o capiroto encarnado no corpo dele. Deu o up B do lado errado ali, mas conseguiu dar um follow-upzinho, abriu uma diferença na personagem. Bom dash, não deu o up. O tipo, acho que ali tem um miss input da que o Nash, ele matava, se pá. Olha lá, vamos ver se o Geovah... Oxe, muito boa, mas não matou o Luquinhas, deu o up I. É, e o Geovah foi pro mergulho. 2x2, igual, o Geovah mostrou que a saída não faz diferença se é ruivo ou se é... É, uibo, não sei. Tem gente que não é uibo e tem cabelo azul, mas enfim, em geral, vocês sabem. Todos são uibo, tudo do que é? Todos são, tudo do coração eu não tenho. Mas o Geovah deixou claro, assim, que pra ele, ele não tem um tipo de homem. Ele manda B com... É, exatamente. Vai que vai. Ele pega a gente com luva, sem luva. Eu não fui de novo, eu não perdi. É, ele só não... Tatuagem de tribal. Não sendo char feminino, ele escolhe. Vamos então para Final Destination, para o game 5. Será que vai rolar aquele... resetinho? Olha lá, o Geovah manteve o pique do boneco. Eu gosto dessa fase porque ela me traz retornações de... saudosos momentos de mongolice. Eu gosto muito. Round 5 Fight valendo. Ambos fazendo o neutro. O Lucas conseguiu abrir, dar um air up air, um air ner. 75 de dano. Ele deu 4 golpes. Jeová conseguiu dar um follow-up, mas ainda tem muita diferença na porcentagem. Sai de vizinho, vai correr atrás um pouco. Eu vou agradecer ao nosso querido Gringo na internet. Eu muito aprecio ter... Arigatanks. Forgers no chat. Por favor, seguem, subscrevam e like no social media. Sim. Não sei como que não pegou aquele up smash ali, cara. Mas foi assim... Salvou a vida do Jeová. Bom follow-up. Pegou o vinho. Fugiu um pouco, tá deitando ali, tá esperando o Jeová tomar uma atitude dessas. É louco. Esse é o terceiro hard punish que Luquinhas perde, hein? Bom mix-up de landing. Olha lá, conseguiu pôr uma situação ruim. Bom, não aterrissou ainda. Aterrissou o pulo. Matou. É, ele foi unsafe no shield. Tomou um Bzinho, mas... Não tá muito atrás. Ele tá um follow-up de empatar o jogo, mas... Sabe como é o Yoshi, né? Ele começa a dar porrada e... Matou, matou, matou. Mas foi embora, conseguiu agora... Igualar. É, um jogo... Difícil pra um favorito nesse momento, hein? O game 1 e o game 2 foram desproporcionais pro lado dos Luquinhas. O Jeová teve uma resposta muito forte apertando ele no game 3 e 4. E agora no game 5. Tudo igual. Final Destination, no itens. Bom dodge no grab. Conseguiu punir com o side B até o final. Empatamos agora as personagens. Esperou bem o shield. Olha lá, dessa vez ele... Ele variou a opção. Oh! Não! Desfarou. Desfarou demais. Não, ele só... Demorou um frame a mais naquele jab ali, eu acho. Olha lá, o Luquinhas dando mix-up com a erdoide pra dar o landing passando pelo adversário. Mas tomou o punish e o Jeová não... Uiu, oiu, oiu! Oiu, oiu, oiu! Oiu, oiu, oiu! Foi embora o dinossauro? Sem reset. É rapaziada! 3 a 2. O nosso queridíssimo Jeová mandou benzão! Não que o Luquinhas não tenha feito igual, mas... Foi um set cansativo? Tchau, tchau.